A cidade de Alto Garças está sediando os Jogos Estudantis Regional e a cidade também está participando da competição através de duas modalidades futsal e voleibol masculino e feminino. Nossa equipe produziu um resumo dos jogos até o último domingo dia 3 e traremos para você que nos acompanha a partir de agora. Na noite de sexta-feira, 1º de julho, Alto Garças enfrentou a equipe de Pedra Preta no futsal masculino, onde Pedra Preta levou vantagem no placar de 2 a 0. No sábado, a equipe feminina de futsal enfrentou o time de Rondonópolis que venceu Alto Garças no placar de 1 a 0. No voleibol, o time feminino enfrentou a cidade de Guiratinga e venceu no total de 2x7 para Alto Garças. Já o time masculino enfrentou a cidade de Rondonópolis e perdeu no total de 2x7 para 1. No domingo, dia 3, o time de futsal feminino enfrentou a cidade de Itiquira e levou vantagem, vencendo no placar de 3 a 0. O time masculino de futsal enfrentou Alto Araguaia. Já no voleibol, o time masculino enfrentou a cidade de Alto Taquari, que ganhou do time da casa no total de 2x7 para 0. Já o time feminino enfrentou a cidade de Jucimeira e venceu no total de 2x7 para Alto Garças. Nesta segunda-feira, dia 4 de julho, o município de Alto Garças deve enfrentar as cidades de Primavera do Leste, Santo Antônio do Leveger e Paranatinga.